Bora, bora galera! Olha eu e o carioca aí, ó! Acabou! Acabou que mais tá vivo! Bora na praia ver se mais acha o peixe aí, galera! Obrigado! Beijo, bora! Sempre um pouquinho entorcido, né? Ela é boa, né? Ela tá com a roda bem grande! Não é pequena, não, mano! Não, não é gigante, mas as carapémas sofrem! Ah, não, né? Então, parra! Tem que entrar aí debaixo e arromba! Pode colher mais, se quiser! Passa essa corda aqui no outro cara aí, pessoal! A portada, a portada, a portada, a portada... Ó! Essa outra corda aqui, ó! Ela só acerceia pra passar por cima dela! Entendeu? É o olho aqui, sabe? Não pera aí que eu acho! Aí vai, hein! Ó! Ó! Aí, macho, ó! Eita, glória! Galinho! 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 Galinho tá bom! Tá! Tá! Tá bom pra comer frio, tá vendo aí, macho? Tá bom aí? Tá bom! O sol tá agora, tá aí um pouco escuro, eu acho, porque... É! Por conta do sol! Tinha até uma caraperma junto! Hã? Tinha até uma caraperma junto! É! Tinha até um pouquinho! Mechou no cascata, né? Ela tem que marcar esse ponto! É! Tá bom, né, Silvusão? Hã? Tá bom, Silvusão? Tá ótimo! Vou só travar o barco aqui! É isso aí! Rafa, vai, chega mais solta! Nossa, mãe do céu! Tinha medo até dela rasgar! É! 50 metros acima do bico do Yash, né? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Só pra não rastar muito, tá? Tá ótimo! Só aí, tá ótimo! Essa é a samar com ele! Aqui é um pouquinho pra baixo da pedra! Tá bom! Você também me jogou a pedra, pô! Eu sei que eu vivo no piscar Mas eu estou me convencendo Boa tarde. Meio de semana eu achei que nós iria ser livrado desse monte de espírito. Boa tarde. 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 A moeda tá carona, que é o lugar delas também. É. Vou dar um lance com essa grota de tempo, pra ver? Tá, mano. Só pra fazer um teste com ela. Tá, pra fazer um teste com essa grota. Tá, pra fazer um teste com essa grota. Vários caras pegaram muito robalão, mas muito robalão. Tá do banho, cara. De rede. Tem bastante parado. Calma aí, calma aí. Ah, de rede? É. Botaram a rede armada, de moto pra hoje. Tá? Tá. Tá. É. É. Bom. Agora. Não, só se for dar, ó. Bala de novo. Bala de novo. Tá atrás da pilastra ali. É, só que a merda cai aqui Tem alguém de lá do Leixal? Ou o resto É, loial como o caralho Será que você vai remando pra frente? Será que você vai remando pra frente? Tá E aí galera, o peixinho Ainda tô me vendo o vídeo agora É Achamos as carapébinhas O que eu tô te falando O negócio é achar ela E o peito tem Tem Com certeza tem Mas a gente se pudesse perguntou Tem que entender Oi Só não tem um negócio Não incomoda Aí Ó o buracão É É Dá uma parada ali Depois pra dar uma cantada rápida Rápido Tá certinho Tá vendo? Ela tenta segurar o barco Vai de flechão, é o Guilherme Ixi Guilherme Será que é ele? Não E ela Ele acertou um peixe Caralho Acho ou não, peixe? É 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 Ó Bateu? É É Vão Vão O ela na perda, ó não gosta não é ele mesmo não é por nada não, né? porque as pessoas merecem coisa melhor, né? tá trouxeu o vidro aí também é esse dia de noite nós achamos muito aqui, né? a canola não é que eu vi não eu nunca vi a gente está pescando a gente está pescando a gente está chega galera, você está mostrando nem o que ele está aham dá uma remada para a perda vai voltar de calma vai ficar? tá bom aí? claro depois a gente só vai só rodar vai tentar todinha quase todos é um lugar dessa galera aqui nós não tem trava é não pode deixar devagarzinho assim aqui ali é porque cai num buraco assim aqui não aqui não, aqui já vai caindo burrado aqui pode deixar ali que está assim olha como está tremendo aí virando aí galera eu acho que ele ligou o motor e saiu para lá se foi isso, foi Deus que fez isso vaza, fartá tipo assim, né? é mais de braime do mal meu Deus abriu aqui tchau, vamos até lá amém não é do mal né? porque o cara que não gosta da gente não tem porque a gente ficar agarrado nele né? é quem gosta da gente cuida da gente né? desse jeito não usurpa a gente eu fui lá, dei um remedinho pro meu parceiro eu gosto do meu parceiro e aí essa é a safada essa que eu vou dar a frente e aí e aí e aí já pegamos muita curvinha aqui em Natal é é curvininha malha 7, entendeu? a cabeça dura né? não, cabeça dura não, curvininha mesmo o peixinho bate aqui ó ó uma arrastadinha para cá o peixinho ia tranquilo, tá bom, é assim mesmo tá bom, bateu um peixinho bom aí galera ó tem um sarguinho hein olha o caramba, calma joga pra cima não, calma aí pra onde você quer que rampa? tá fechinho tá arrastando agora viu o que que é hein? tá bom? tá bom hein? tudo bem pede um like aí caramba pede um like aí hein é um saco hein galera merece um like é ele mesmo hein obrigado meu conhece até o peixe galera tá aparecendo? tá aparecendo conhece o peixe caramba? conhece o peixe só na batida galera não entende que faz nada com as carinhas não né? vem a cara pra mim ó olha a tábua aguenta o barco a frente vai gazeta não vai sair daqui agora eu vou só dar o outro pro lado só deixa ele virar aqui só imagem aqui da carioca ó é da perfeição galera olha que coisa linda gente vai senhor beleza é bom pra vô tá vendo meu ai? tô vai e marcha top tô só travando tô com um travão no barco aqui ó Aí eu estou gastando o vento Eu estou ficando do lado Engraçado, qualquer ventozinho, currupar que é uma beleza, né? É, porque é pesado, né? Por isso que ela tem o destaque, né? Só esperar bater Vou esfriar, eu vou botar de fundo É, 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 eu vou botar de fundo Olha aí Tinha dando acalmada Agora o vento apertou Vamos deixar rodar e ficar de frente Caramba, o vento agora começou a ventar forte Caramba, o vento começou a apertar O vento apertou e pensa na onda Vamos segurar o barco É ótimo a gente passar a quebrar os peixes É ótimo a gente passar a quebrar os peixes É ótimo a gente passar a quebrar os peixes É ótimo a gente passar a quebrar os peixes Olha o tempinho, ajuda a nós aí, se Deus quiser É ótimo a gente passar a quebrar os peixes Olha aqui a gente passar a quebrar os peixes Agora a gente passar a quebrar os peixes Olha que a gente passar a quebrar os peixes Olha que tem aí uma remada Olha que tem aí E 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 aí Nossa curada Ajuda nós Ajuda nós E aí E aí Nós Metá-la E aí 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 Eu também achei isso aqui, era uma curada A gente tinha dado uma acalmada Na ontem foi a mesma coisa, rapidinho parou, né? E aí É um largaro Um largaro Tremiu aí, ó Graças a Deus Quer que eu venha pra onde? Eu venho pra cima, contra a onda Tá Acho que ficou o melhor lança Quando eu for tirando, você pode ir Só por baixo, por cima Tá Rastei aí Olha o cacho Cacho de U Olha a penca, galera Olha a penca É muito galo Tá dando pra ver aí? Tá Mais de 10 galo Galo, os pintos Só faltou as galinhas e os pintos Quando o cara acerta a derrapada boa é top né El mes제 É � Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, obrigado!